Eu vou agora trazer informações aqui no nosso Jornal do Piauí sobre composição da gestão Rafael Fonteles. Mais nomes foram indicados para o governo, para fazer parte do primeiro escalão do governo. Vamos às postagens do governador Rafael Fonteles, governador eleito. Ele fala a respeito, agradece aí a atual presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais, doutora Alzenir Porto, por aceitar a missão de ser presidenta da Junta Comercial Jussep. E aí, na outra mensagem, ele agradece ao economista e mestre em desenvolvimento econômico, Vitor Hugo Almeida, isso foi hoje pela manhã bem cedo, ex-bolsistas de Harvard, Nanyang The University, em Singapura, Japão também, por aceitar a missão de ser presidente da Agência de Atração de Investimentos do Estado do Piauí, Investe Piauí. Esses dois anúncios foram feitos, você vai ver aí na tela a imagem do Vitor Hugo Almeida, a Agência de Atração e Investimentos do Estado do Piauí, Investe Piauí, e também a Alzenir Porto, Junta Comercial do Piauí. Dois anúncios, Elivaldo, de nomes que permanecem onde estão, curiosamente. Exatamente, e na área técnica, né? E ganharam aí a simpatia e a adesão do governador eleito, que já trabalharam com os dois, como secretário de Fazenda, conhecem bem, fizeram parte da mesma equipe. Eu conheço mais a doutora Alzenir Porto, porque ela ingressou na Junta Comercial do Estado em 2015. Ela era a segunda suplente de senador, senador, ela é ainda, né? Senador Elmano Ferre, segunda suplente, entrou mais ou menos naquela cota do PTB, que na época era aliada do PT, dessa estrutura que chegou ao poder em 2014. Aí ela desenvolveu bem, tirou a Junta Comercial de uma situação de periferia administrativa, deu protagonismo à Junta Comercial do Estado e teve voo próprio, passou a cota do governador Wellington Dias e agora passou a cota do governador eleito Rafael Fonteles. E se o governador, como ele tem prometido, tem defendido com muito entusiasmo, João Elson, quer transformar o Piauí no Estado mais digital do Brasil, a doutora Alzenir Porto tem que ser a primeira ministra desse projeto. Porque ela foi a Lituânia e todo lugar e transformou a Junta Comercial do Estado no órgão de referência no Brasil em procedimentos digitais. Estamos falando de dois cargos, Lídia, que são cargos técnicos, podemos eventualmente colocá-los em cotas políticas? Olha, pela avaliação que a gente faz, é mais uma cota mesmo do próprio governador. Como o Elivaldo falou, João Elson, pela trajetória de Alzenir, ela começou pela indicação política, de Elmano Ferre lá atrás, hoje a Mano Ferre não faz mais parte desse grupo político, mas a Alzenir continuou aí trabalhando nos governos do PT, nos governos de Wellington Dias, porque apresentou aí um trabalho que agradou ao governador e agora continua também à frente desse projeto com Rafael Fonteles, mostrando aí que Rafael gostou do que foi desenvolvido, a modernização, esse projeto de informatização, de modernização na Junta Comercial, que foi desenvolvido por Alzenir. Então, ela continua aí à frente e entra mais como uma cota pessoal do governador eleito, Rafael Fonteles. A Lídia hoje ouviu a governadora Regina Souza a respeito da composição de Rafael Fonteles. Ela fez uma análise, Lídia, da equipe? É, a governadora que tem evitado falar, né, sobre a composição do novo governo, deixa aí Rafael à vontade com relação a isso, mas hoje ela observou, né, a estratégia realizada por Rafael Fonteles com a sua cota pessoal e também a contemplação dos aliados na cota política. Vamos acompanhar. Uma escolha bem pessoal, mas também atendendo o viés político. Acho que ele está atendendo a toda a nossa base, ele está conversando, ele conversou um por um, ele não fez aquelas reuniões coletivas, mas ele conversou um por um para poder tomar decisões. Aí, Lídia, falando bem objetivamente, né, a respeito da equipe. É, e o que a governadora coloca, né, que Rafael Fonteles fez, usou essa estratégia, né, de primeiro apresentar a sua cota pessoal e também de conversar de forma individual com os deputados, né, nesse primeiro momento, os deputados estaduais. Com essa estratégia, ele conseguiu ali, é, agradar, né, esses aliados políticos, é, atender as necessidades desses aliados políticos nesse momento. E Regina Souza avaliando isso como uma estratégia que deu certo, né, diferente daquela estratégia de reunir todo mundo, as bancadas, ali com a presença do presidente, né, do partido. Ele até chegou a realizar algumas dessas reuniões, mas, no geral, foram reuniões individuais, ele apresentando ali o que ele esperava para os órgãos, para as pastas, e os possíveis, né, indicados ali, também dialogando com o governador com relação a esse projeto. E aí surgiu esse governo, né, esse projeto de governo que vai tomar posse no dia primeiro. E a expectativa de aliados como a governadora Regina Souza é que seja um secretariado de sucesso, né, ela que faz parte, também fará parte, né, desse secretariado. Aliás, o que ela fala a respeito da futura missão, Lídia? Ela tinha evitado falar, né, já que ela ainda é governadora do Estado, ela não queria aí confundir as duas missões, né, a missão de governadora com a futura missão de secretária da assistência social, mas hoje ela falou sobre o assunto e falou até sobre parcerias com algumas pastas do governo. Vamos acompanhar. Quero a Sarsky fazendo mais pelos pobres, assim, que não seja a política pura do assistencialismo. O assistencialismo é necessário em algum momento, momento de catástrofe, momento de tragédia, mas o essencial da ação social de um governo mudou muito a concepção que é a coisa finalística, é propiciar que as pessoas consigam se manter pelos programas sociais e também pela geração de renda. Então, acho que, em parceria com a Secretaria de Agricultura Familiar, é possível fazer esse tipo de trabalho que nós fizemos agora. É pena que as pessoas não viajam para as comunidades para ver as mudanças que aconteceram em muitas comunidades que saíram da espera da cesta básica e estão produzindo o seu próprio alimento, têm segurança alimentar, comendo com qualidade e o governo comprando o alimento deles e dando, distribuindo para os mais pobres e as pessoas produzindo, produzindo para si e para vender. Da ontem, eu recebi aqui um pessoal lá de Paulo Estanda, continua dando muito certo os quintais agroecológicos, com o peixe, com a galinha e com a horta. Eles estão sobrevivendo, comendo bem e vendendo na cidade. Tem comprador para o produto. Então, isso, como eles, são muitas comunidades que nós fizemos isso. Então, uma Sars que sozinha não faz, mas com a parceria faz. Regina Souza, figura importantíssima, do Partido dos Trabalhadores, que vai para uma parte que tem tudo a ver com as causas que ela sempre defendeu no governo. É, e até projetos que ela levantou a bandeira ainda como vice-governadora do Estado. Quando assumiu o governo do Estado, ela colocava aí que tinha pouco tempo, nove meses, para desenvolver alguns projetos. E ela deu uma assistência muito grande para essa área social como governadora. E agora, a partir do dia 1º de janeiro, como secretária da Assistência Social, ela vai ter aí em mãos, a secretaria vai poder desenvolver um trabalho. Ela coloca aí, não vai ser apenas o assistencialismo, mas vai ser a Sars que realizando, de fato, os projetos. E já apresenta aí, Elivaldo, essa visão na área de trabalhar junto com a agricultura familiar, que é uma bandeira que Regina Souza, junto com o Partido dos Trabalhadores, levanta há muito tempo essa questão da agricultura familiar e já mostra que ela já tem projetos nessa área e vai buscar trabalhar em conjunto com essas áreas de irrigação, agricultura familiar aqui no Estado. E aí E aí E aí E aí